No grupo de WhatsApp da turma escolar, o adolescente de 15 anos escreveu quem vai para a chacina amanhã e na sequência mandou uma foto segurando uma arma. Dois outros alunos se manifestaram favoráveis a participar do que seria o massacre. Uma outra estudante alertou o jovem para que apagasse a foto antes que fosse processado. No dia seguinte, um outro aluno com medo de ir à escola contou à mãe do possível massacre e imediatamente ela pediu ajuda à polícia. Nós fomos até a escola, até então a escola não sabia de nada, mas acabou dando todo o suporte necessário para a gente identificar quem era o aluno. O aluno foi identificado, a polícia militar diligenciou até a casa dele, ele foi localizado, a genitora dele foi localizada, a mãe dele estava na casa. Nós identificamos e localizamos a arma que ele teria feito as imagens, as fotos. A arma utilizada pelo adolescente para tirar as fotos e fazer as ameaças no grupo de WhatsApp é esta daqui, de brinquedo, que ele mesmo comprou em um shopping da cidade. Na verdade não é uma arma, é um simulacro, é uma arma, nós chamamos vulgarmente de arma de airsoft, que é uma arma para a prática de um esporte e que no caso dele foi utilizada de maneira inadequada. Ele relatou para nós que não tinha intenção alguma de fazer mal com ninguém, que era uma brincadeira e que tinha acabado de ser mal interpretado. Apesar de tudo não ter passado de uma brincadeira de mau gosto, o adolescente foi autuado. O adolescente vai ser autuado por ameaça e devido ao grande repercussão que essas ameaças geraram em toda a comunidade escolar, optou-se por vislumbrar risco a sua segurança que ele permanecesse apreendido. Então ele vai ficar apreendido até que o Ministério Público decida sobre o que fazer com ele. Os outros dois adolescentes que se dispuseram a ajudar na possível chacina serão ouvidos pela Polícia Civil e ambos também podem ser responsabilizados.